Fala pessoal, PG aqui para mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca. Pessoal, lançamento da Dyson, carretilha Ioshi. Fantástica, vou mostrar elas, parte estética, detalhe da estética e já já vou rodar também um vídeo para você onde coloco as características com mais ênfase, mostrando, ilustrando. Vamos aqui no bancado, vou te mostrar essa máquina, vocês vão gostar demais. Bora lá! Bom pessoal, essa aqui é a caixinha que vem a carretilha Ioshi da Dyson. Ioshi da Dyson. Carretilha fantástica, simplesmente muito, muito, muito bacana. Deixa eu mostrar para vocês mais ou menos o que tem na caixinha, eu vou abrir depois para vocês verem o que tem dentro. E já já vou rodar aquele vídeo para vocês, para vocês ficarem encantados que essa carretilha realmente ficou assim fora de série, tá pessoal? Então, vamos lá. Aqui você vai ter a informação da Dyson, tá? Vou rodando aqui para te mostrar, tá? Mais informações do fabricante e aqui as características dessa carretilha, tá? Então, você tem aqui ó, uma carretilha que tem 12 rolamentos, 11 mais 1, certo? Ela é o corpo em carbono, tá? Ela tem velocidade de recolhimento 7, 2, 1. Freio dela, 6 quilos em carbono, tá bom? Coroa dela em alumínio, pinhão também em alumínio, tá? Manivela em carbono, pesa 170 gramas todo o conjunto e a capacidade de linha 0,23, 152 metros, 0,25, 135 metros. Agora, vamos abrir ela para vocês verem como é que é, tá? Começa pelo estilo de carretilha. É uma caixa... É um prazer abrir essa carretilha, na verdade, né? Então, você tem aqui a proteção da espuma. A carretilha em si, que ficou simplesmente muito bonita. Claro, o gosto é uma coisa muito particular, né? Eu, particularmente, eu achei essa carretilha muito bonita. Carretel aliviado, tá bom? Manivela legal, pegador. Ela é muito confortável na mão, tá, pessoal? Ela realmente é muito anatômica, é muito confortável. Ela tem o mesmo maquinário da Shotokan e da Atama. Então, a carretilha aqui, ela vem bem leve, bem solta. Ela é bem produtiva. Tem como característica principal o arremesso. Mas nós já vamos conversar sobre as características dela. Eu vou, inclusive, rodar o vídeo. Só queria mostrar para vocês que dentro da caixinha ainda vem óleo. Além do óleo, ainda vem essa capinha em camurça. Bem, bem, bem bacana, tá? Fora isso, também vem aqui ó, certificado de garantia e manual. Onde você vai ter aqui ó, o manual dela, certificado de garantia. E também a vista expandida, tá? Claro, se você precisar comprar alguma peça, fazer alguma manutenção. Isso aqui ajuda demais. Ela está super, super, super bem detalhada, tá, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos rodar o vídeo aí para vocês. Para vocês verem um pouquinho mais as características dela. E depois eu volto para dar a minha definição final. Afinal, eu já usei essa carretilha por muito tempo. E eu vou te passar para você o que eu acho. E em que tipo de pescaria ela se complementa legal. Que tipo de pescaria você consegue fazer com ela. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conforto também é igual. Vale e vale muito a pena. É uma opinião minha, particular, de quem já usou bastante essa carretilha. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de adquirir essa carretilha que vale muito a pena. Inclusive o link para você olhar um pouquinho mais, verificar preço. E caso você queira também adquirir, está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, um abração para vocês. Não esquece do joinha e se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu? Um abraço. Fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.